Como sempre friso bem, né, falo que a principal coisa que mudou foi extra-campo, né, claro que dentro de campo também mudou bastante, né, eu consegui amadurecer, mas principalmente fora de campo, onde eu tive, onde eu casei, onde eu me estabeleci, onde eu aprendi a confiar em Deus e onde dentro de campo também pude ter um pouco mais de sequência, eu pude estar tranquilo, né, tô jogando tranquilo, com confiança em mim, o clube tá dando confiança em mim, então isso tá sendo muito importante pro meu desempenho, né. E essa questão da artilharia, né, é uma cara que todo jogo a gente quer fazer gol, sabe que não vai ser todo jogo que vai acontecer, né, se acontecer melhor ainda, né, mas é muito difícil, mas a gente trabalha pra isso e deixar as coisas acontecerem, deixar nas mãos de Deus e que seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito durante o campeonato, né, desde o começo do jogo, do campeonato, independente do adversário, a gente levou o jogo com a maior seriedade possível, dando o nosso melhor, né, primeiramente em treinamentos e consequentemente dentro de jogos e isso, creio que nos trouxe até aqui, né, então é manter esse mesmo pensamento, dedicando dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, pra gente colher os bons frutos dentro dos jogos e se Deus quiser a gente conseguir sair com esse objetivo, né. Sabemos que é muito difícil, que tem muitos adversários qualificados, né, todo mundo que se classificou aí não se classificou à toa, vem fazendo uma boa campanha, né, prova disso foi o último jogo que a gente teve contra o Ercílio foi muito difícil e a gente tinha que dar o nosso melhor e deixar tudo dentro de campo pra gente conseguir os nossos objetivos. Essa situação aí é bem complicada de ser tocado, né, é um marco muito complicado, tanto pra história do clube como minha história pessoal também, né, foi o ano que eu estrei no personal, então eu conhecia bastante pessoal que tava no jogo, era pouco no voo, era poucos que eu não conhecia, né, então foi um momento muito doloroso, tanto pra mim quanto pra minha família, né, pra todo mundo foi muito doloroso e acredito que isso não pode ser um peso, né, essa situação no primeiro ano ali, creio que os primeiros jogos sempre foi um peso, essa situação de ter que estar dando nosso melhor pensando nos nossos amigos que nos deixaram, né, mas hoje em dia, no dia a dia não é mais um peso, né, claro que toda vez que a gente fala a gente lembra de momentos alegres, momentos divertidos que a gente teve, eu tive o prazer de estar junto no grupo, joguei dois jogos quando a gente ficou campeão do Catarinense em 2016, então a gente fica com as memórias boas, as memórias felizes, agora o que fica também é a saudade, né, e claro que sempre a gente tá com a camiseta Chapecoense, frente de campo, a gente vai tá representando não só a história dos rapazes que infelizmente se foram, mas de todo mundo que já vestiu a camiseta Chapecoense, já honrou, já deu o seu melhor, desde quando a Chapecoense não tinha divisão, até agora que a Chapecoense tá na Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Não, foi muito bacana lá o encontro que eu tive, né, pra ser sincero, fiquei nervoso na hora que eu encontrei com ele, então eu nem consegui conversar assim com ele tranquilamente, um cara muito receptivo assim, foi tranquilo pra gente tirar foto com ele, teve um momento ali de interação tranquilo, mas eu não consegui conversar muito com ele, elogiar ele como eu gostaria, falar que ele era um espelho pra mim, né, e pra tantas outras pessoas, porque é um cara super trabalhador, né, sempre deu o seu melhor e dá o seu melhor, e não é à toa, com a idade que ele tem, tá jogando no maior nível ainda do futebol mundial, então ele é uma inspiração não só pra mim, mas creio que pra muitos jovens, e é uma boa inspiração, né, porque mostra que não é só o talento que vence, que tem que tá trabalhando, se dedicando, se abdicando de algumas coisas pra o prol do maior desempenho dentro de campo, né, então foi um posto muito bacana, muito legal ter encontrado com ele lá, uma pessoa que eu nunca imaginei que eu ia encontrar, né, e Deus proporcionou esse encontro lá em Portugal, onde eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Eu sou um cara formado aqui nessas categorias de base, né, então o desejo que eu tenho depois de renovar, o mesmo desejo que eu tinha antes de renovar, né, que é sempre dar o melhor, trazer alegria à torcida, à minha família, né, então tô muito feliz com esse momento que eu tô vivendo no Chapecoense, por eles terem me dado essa oportunidade, né, de tá vestindo a camiseta Chapecoense, creio que tem muita gente que tá na base hoje e olha pra quem tá no profissional e tem o espelho, né, como eu tinha de outros jogadores que passaram por aqui quando eu tava na base, então isso é um prazer pra mim, eu quero entregá-lo melhor, aproveitar a oportunidade que eu tenho, né, sei que muitas pessoas queriam ter essa oportunidade que eu tô tendo de tá jogando em um grande clube do cenário nacional, né, então eu tenho que aproveitar diariamente em treinos, em jogos e entregar meu melhor pro clube, porque esse é o meu dever, então tô muito feliz com esse momento, eu tenho planos pro futuro, eu quero muito dar alegria ao torcedor da Chape, dar alegria à minha família, né, me estabelecer, ter uma carreira sólida, pra depois quando o Paral tá tranquilo, eu poder aproveitar a minha família, né, depois que eu saí, eu saí de casa muito cedo, creio que muitos jogadores também têm essa trajetória, né, a maioria, então quando a gente vai jogar, a gente quer descansar um pouco, quer aproveitar os nossos familiares, os nossos pais, a nossa esposa, futuramente os filhos, então esse é o pensamento que eu tenho no momento. Fala, galera, venha conferir os últimos jogos e acompanhar a Chape no futebol catarinense, ponte-tv.